. . Ei, você também é engraçada. Eu vou dar um desculpa caminhada em casa, né? Já tem chá em casa, né? Calma, curando. Mas é mesmo. Vou dar um pau da voz, um depois aqui, depois outro. Vamos terminar o tanque amado, né? É. Vou dar um desculpa caminhada em casa, né? Vou dar um desculpa caminhada em casa, né? Camandaré, Pernambuco. Tem o Camandaré também, né? Camandaré, a lagoa. É assim, né? Camandaré. Isso aí, o YouTube também. Esse camada é direto de Camandaré, né? Praia dos Camandaré. Tem praia dos Camandaré. Tem outras praias também. Praia de Alagoas. Praia de Alagoas. Praia de Veroba. Praia de Alagoas. Praia de Alagoas. Na YouTube. Graças a Deus, nós estamos indo pra casa. Praia das, nós estamos indo pra casa. A gente tem um desculpa. Praia das, nós estamos indo pra cá. Estou indo para a casa. E a gente tem um desculpa. Você que quer vir passar final de semana com maior conforto, venha para Tamandaré, que aqui você se diverte muito bem. Mas tem água no marido? Bastante. Tem as piscinas naturais. As piscinas naturais tem que ter água. A luta. A Lutrália, a Lutrália. Vinha a plasma? Vinha a plasma. Vinha a plasma? Vamos lá para o Brasil. Ah, olha aí, é um pouquinho, peri. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. É, tem que querer abrir Aneiro pra cá Bem-vindo a lá, bicho de caneiro Aneiro O que é isto mesmo? Bem-vindo Era ficou do céu Ah Na costa Pois é, a boa Eu fui vensive da graça na via face O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só estou filmando agora e enxergar Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? As duas escolhas Deixa a lombada Deixa a lombada ali Vamos no elevar Não vai ficar Uma dose Só rir Você está sendo filmado Vai ficar a joalheira Está bem bem linda Está bem bem linda Está bem linda Está bem linda Está bem linda Está bem linda Para não me desto lugar Está bem linda É o famoso Bem linda É o famoso Tchau, tchau.